E foi aqui que a gente dormiu de Kombi, pertinho assim do mar, nesse lugar lindo lindo que é a Baía de San Agostin, mas nosso destino não é esse não, aqui a gente só tá de passagem e a gente vai seguir para uma praia, a praia mais famosa em naturismo do México, Zipolite. Galera, chegou a hora, vamos abalar agora, vamos abalar agora essa praia, vamos seguir. Será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, antes de toda grande aventura começar, tem os desafios para ajeitar e seguir bem, então agora a gente tá atrás de gás de cozinha, que justo acabou. E pelo que parece vamos ter um pouco mais de dificuldade, porque o encaixe não é o mesmo aqui no México. Nosso gás é da Costa Rica, durou muito, tem que comprar outra botija, porque aqui não tem deste. Dá pra acreditar que esse lugar enche gás de cozinha e não gasolina? E dá pra duvidar que aqui tem algum lugar que vá ter gás de cozinha, mas é um ponto no iOverland, grande desse aplicativo que a gente fala, tanto que mostra que aqui é possível encher por litro. Vamos ver, vamos lá ver, porque olha, não tem nada de um lado, nada do outro. Fechou, faz dois meses, né? É, dois meses. Pode tirar do iOverlanda. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, somos os nômades, viajamos nessa combinha 7.4 com a nossa dog Aone e vamos do Brasil ao Alasca. Passando agora no mercado popular, popular naquela que eu já tô achando que já tá ficando mais caro o México. Pelo menos desde que a gente saiu de Chiapas, o preço só sobe, né? Aqui onde tá pelo menos o gás, eu consegui o vasilhame por 1.325 pesos. Aí eu tenho que comprar mais o registro, que é mais um tanto. Tenho que comprar mais um adaptador, que é mais um tanto. Tenho que comprar mais a mangueira do gás, porque não é igual a nossa. E ainda tenho o risco de não entrar no meu fogão. Nossa! E sendo que isso tudo, a botija ainda tá vazia. Ainda tenho que pagar pra encher ela. Tá louco, vou viver de gás de lata. Que foi o que a gente achou de solução. Compramos 3 por 150 pesos, não é barato, mas... Até eu achar alguém que enche o meu, que é da Costa Rica. E conseguimos um lugarzinho na sombra, a 15 Polite. O nosso destino tão esperado, né? Isso aí! Esperado nem tanto, na real a gente tá curioso. Já separamos uma sacolinha com algumas coisas pra curtir a praia. Já estamos na parte da tarde. Já são quase 3 da tarde, mas tá bem quente por aqui. Não pode esquecer a aguinha gelada da ONI, né ONI? Vamos ver se também é permitido a ONI na praia aqui, que a gente não sabe. Muitas praias do México a gente ouve falar que não pode ir com cachorro. Vamos ver se aqui é possível. E vamos também espiar, já que é uma praia naturista. Eu não sei se é obrigado a ficar pelado ou não. E se a gente vai ter coragem ou não. Então, primeiro a gente vai dar uma volta no centrinho, ver como é. E se rolar, vocês vão ver com certeza. Bora! Bora passear! E é aqui que a combinha vai ficar. O que a gente tá sentindo aqui dessa parte do Pacífico do México, das praias do México é isso ó. Algumas, como o Brasil, são todas cercadas de construção e tem só passeios, pequenos estreitos assim, pra você conseguir chegar até a praia. O resto tá tomado de hospedagem, de restaurante. Então, o que era pra ser frente de mar, frente de praia, já tá assim ó. Que torna o lugar ainda mais quente, né? Tem bastante lojinha também de artesanato, de roupas, cangas. Óculos. Uau! Já de cara! Eu vou jogar pra lá. Vamos pegar pra lá assim? Vamos, vamos. Já tem umas pessoas ali sem roupa. Eu não imaginava ser tão rápida assim. Ai, meu Deus. Estamos buscando um barzinho agora pra gente sentar, ter uma sombra pra ficar tranquila com a Oni. E já vi essa placa aqui ó. O que a gente já tava comentando, porque acabamos de ver a bandeira vermelha. E realmente fala que tá perigoso. É uma... Uma zona que não é legal pra nadar. Apesar que tem uma galera ali, mas... É isso. É como aí no Brasil, né? Mostra através das bandeiras. E realmente fala a bandeira vermelha pra... Tudo cuidado é pouco. Achamos um lugarzinho na sombra e fresquinho pra Oni. A Oni já tá ali de baixo. Tá um vento gostoso aqui. E não vai ter jeito não. Vamos ter que consumir. Vamos ter que investir pra ter esse lugar bom, melhorzinho pra ficar, né? É... O que eu perguntei. Passa cartão. Então, salvou Numbank e cobra 5%, Fá. Tá bom. Tá bom, né? Tá lindo. Tá mesmo. Olha só isso. Bem, é a nossa primeira vez em uma praia naturista. Pelo jeito aqui não é obrigatório. Tem pessoas que estão com biquíni, sunga, mas tem algumas que a gente já viu passar que realmente não é à toa que Zipolite toma fama de que é a praia mais famosa naturista aqui no México. Dá-lhe corona. Aliás, corona. Pra quem não sabia, a corona é mexicana. Aqui, engraçado, não se toma com limão. Eles falam que esse não é o costume deles. Tomam michelada, que aí sim mistura a cerveja com limão, às vezes até com uma pimenta. E... Surpreendeu. A corona aqui não é caro. A gente tá pagando 35 pesos mexicanos, que dá aí uns 10 reais. Então, acho que pra tomar aqui, assim, de frente pro mar, tá valendo o preço. E dá pra acreditar num negócio desse? Calor de 40 graus. Eu numa cervejinha e ele... Agora que eu tô acordando. Primeiro café do dia. Só os brutos. Café na praia. Café na praia. Mineiro mesmo. Não nega, né? Isso é porque não sabe ficar sem e como a gente tava sem o gás, né? Hoje é o primeiro café mesmo. E nossa, veio a xícara cheia dessa. Diferente, né? E bom o café? Que bom. Obrigada. Não, não. Obrigada. Não, não. Valeu. Olha, esse pessoal tá chegando agora. Tá de roupa, mas a gente tá aqui, ó, só na visão. E fala aí que você acabou de ver, viu? O homem passou peladão. Ele foi embora pra rua ali, ó. Foi embora. Peladão. Que doideira. Deve ir na padaria. Aí tem que pelar. No banco. E aí, já tomou coragem? O Fá ainda tá de camisa. Eu vou. De regata. Eu vou assombrar todo mundo. Vai todo mundo sair daqui, né? Fica assombraninho. Ah! Vamos ver. Eu tô tomando coragem aqui. Vamos dar uma olhada no cardápio aqui. Vamos ver o que tem. Guacamole, hamburguesa. Ó, tem papas, batatas. 90. Daí, um pouquinho menos que 30 reais. Será que dá pra dois essa porção? Tem bastante ceviche. É uma coisa que a gente vê bastante fora do Brasil, comum. Carne, milanesa. Tem uma porçãozinha mesmo. Vou pôr o caderno aqui, ó. Mas, opa! Tem uns peladão ali também. Daqui a pouco é nóis. E o que a gente percebe é que realmente aqui o mar é bem forte. Dá pra entrar, mas logo tem como se fosse uma descida assim, sabe? Então, vamos ficar esperto. E até agora, quem a gente vê pelado são só os homens, né? Eu não vi nenhuma mulher ainda. Que loucura! Mas você vai ser a primeira. Eu sou uma pessoa muito envergonhada. Aí o Flá falou que não. Olha isso! Ah, que vergonha. Vergonha é roubar e não conseguir carregar. E aqui também tá tendo salva-vida. Ele tava ali chamando alguém que tá lá embaixo. Olha isso, ó. Onde o pessoal tá? Tá bebendo aguinha. E a Oni tem vários potinhos. Ela tem um potinho especial que os amigos do Tchau e Bensa mandaram. E tem esse que a vida é uma viagem também esqueceu com a gente. Então, tem vários mimos, né, Oni? Olha! Olha pra pesa. Tá passando um moço aqui, ó. Ela já... Nem a água ela deixa chegar perto. Vocês acreditam que a gente recebeu um comentário falando que... Ah, essa cachorra que fedor que deve ser a Kombi. E a gente ficou bem chateado, né, Oni? Se você entendesse, eu acho que também ficaria. Até porque a Oni, por incrível que pareça, e eu tô falando com muita verdade, ela não fede. A Oni não tem cheiro. E... E assim, a gente sempre mantém ela bem limpinha também. Eu acho que o que pode feder mesmo é a língua do povo. Nada mais. Fala sério, né? Olha o tamanho da porção de batata. Meu Deus! É pra uma pessoa, né? Saiu carinho então, hein? Torei de batata não. Ufa! Nem a camisa tirou. Isso é porque ele tá numa praia assim, né? É mesmo. Tem esquecido de tirar a camisa. Nem a camisa tirou. Ai, meu Deus! Vai, bora! Vamos aí. Vamos experimentar como é. Afinal, a gente não rodou tantos KMs pra chegar numa praia naturalista. Aqui no México, pra ficar de roupa. Vou falar, viu? E ó, notícia boa. Claro, já deu pra perceber pela ONI que tá aqui curtindo com a gente. Mas tem vários dogs aqui na praia. E eles são bem vindos pelo jeito. Que bom, né? Eu desconfio de pessoa que não gosta de cachorro e lugar que não aceita dog. Alguma coisa tem de errado. Porque são incríveis. Só quem tem sabe, viu? Aqui tem a possibilidade de massagem também, pra quem gosta. A moça tá montando ali a tenda dela. Tem uns hiddies vendendo. E a ONI tá aqui toda encolhida aqui. Ela gosta de ficar escondida. Só o rabo dela. Tá na sombrinha, né, ONI? E hoje a gente tá aqui, ó. Vida Nômade. Só desfrutando mesmo desse paraíso com vocês. E tá passando muito artesão. E uma coisa que eu vim pra... Tá comentando aqui. Ressaltando. É da gente dar, pelo menos, atenção, né? Devido a essa galera, né? Depois que a gente trabalhou e trabalha com artesanato, a gente vê o quanto sacrifício é você sair de baixo de um sol desses, escaldante, pra vender pulseirinha, pra vender sua arte. Oferecer de pessoa em pessoa. Às vezes a pessoa nem olha na sua cara, né? Tá com a cara no celular e a gente já passou por isso. Então, por isso que eu achei importante compartilhar e falar. A gente sabe que nem todo mundo tem pra comprar um artesanato. Mas dá uma atenção, né? Pelo menos não obrigada que eu tô olhando. É mesmo. Galera, chegou a hora. Uh! Vamos abalar agora. Vamos abalar agora essa praia. Será? Será que eu consigo? Será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! Vamos ver. Agora é só vez agora. O pior é pra mim, eu acho que sou mulher. Nossa, agora eu acho que é mais fácil pro homem. Não sei. Tá aqui, ó. Preparados? Um, dois, três. Bora agora conversar como foi, né? Como tá sendo essa experiência. Fala aí, Fá. Ué, tranquilo. Tranquilo. Como foi a sensação de liberdade ali dentro da água? Foi diferente? É diferente. É diferente. Mas vira. É bom também. É bom também, viu? Aham. Eu não sei se tem realmente essa situação do gênero ser mais difícil pra mulher ou pro homem. Mas eu acho que eu senti um pouco mais de vergonha na hora de tirar. pela quantidade de homens aqui que estão mais despidos, assim, que estão sem roupas e as mulheres já não. Aham. Só uma ou outra. É. Mas tô assim, ó, tô me acostumando. Acho que nunca se acostuma. Não. E já é finalzinho de tarde. Já são cinco da tarde. A gente tá esperando o pôr do sol. Dizem que é bem bonito. Realmente o que a gente viu é que por mais que seja uma praia naturista e que a gente possa pensar, nossa, só dá um bando de pelado. Não. Não é assim. Você tira a roupa se quiser tirar, se você se sentir bem. E realmente foi uma experiência e tanta pra nós. Mas também não é necessário. Então fica isso. Fica a questão da liberdade dessa praia. A gente se sente uma praia bem especial mesmo. E a gente se despede de você deixando cenas do próximo episódio dessa grande jornada do Brasil até o Alasca. Bora juntos. A gente agradece a cada um que segue, curte, comenta, compartilha. Valeu demais. Paz, amor e pé na estrada. Como se não bastasse a aventura de ir até o Alasca com uma Kombi 7-4. Pois bem, o duro é quando acaba a gasolina. Então vamos lá. A.